Oi! Ei! Quando é que você vai trocar de roupa? Olha, a cada semana que passa a indumentária vai encolhendo que vai lavar era aqui no seu olho a roupa, olha a roupa vai encolhendo, olha que coisa você tá acompanhando agora a indumentária agora mostra a força aqui de novo e essa que tá arregaçando mostra o indumentário do risco aí segura aqui que eu tô com a dentadura na mão olha que mal, escrava que eu chego a santa que tá arregaçando mostra de cima pra baixo aí é a mesma coisa, olha o sorriso mudou o óculos ele pegou o óculos do Zé Bonitinho e acha que tá arregaçando, que barzinho bonito tá de lingerie agora, olha mudou bastante, não mudou mudou bastante, mudou tinha que pintar o seu de outra coisa olha a minha, olha aqui ó, compara aqui ó, compara olha como encolheu o seu olha que encolheu a minha olha a dele agora olha como encolhe, olha que encolheu a sua a minha bota pra lá ali a musa ali ó aquela é boa hein aquela é boa pra caramba de musa pede pra ela fazer, vê se ela quer fazer vamos gravar já vê se ela tá afim de fazer boa, pede pelo amor de Deus já grava ela já agora tudo bom moça boa tarde tudo bem? como é que você tá? vamos gravar com a gente? vamos gravar quer ser a musa não a musa? você é uma musa, você é maravilhosa sabia? você é tímida? você é muito linda viu? muito linda, você pode gravar com a gente? não quer né? é todo mundo que recebe um elogio desse gosta né? verdade ó a praia tá cheia praia ruim hoje hein puta que pariu, que bosta desculpa o palavreado mas tá muito ruim a praia pra gravar hoje olha lá vaziaço, não tem ninguém só tem uma pomba só aqui na praia ô João aqui ó olha aqui ó olha aí olha aí aaaaaaah ai 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 grava aí, grava aí o que você vai fazer? pera aí vou encostar um pouquinho pera aí olá, tudo bem? você está vendo agora? carregou? 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 carregou carregou? Obrigado.